Para o Pedro Coceiro e o Manuel Geão, será fácil começar a jogar como o Petit? E para os da GIFT, será fácil começar a conduzir como os pilotos Coceiro e Geão? Porque sabemos que não é fácil começar, a Caixa oferece a primeira prestação do seu crédito de habitação, agora e quando mudar de casa. Banco. Banco e Caixa.